E aí, futebol francês pra vocês, é, mas o assunto não é o PSG, mas quem está jogando pelo PSG, quem pertence ao PSG, Neymar, é, o que aconteceu no jogo onde o PSG ganhou, ganhou de 3 a 0 do Nemes, Nemes aí, da vida, o campeonato francês, estreando o PSG no campeonato francês, torcedores xingaram o Neymar, xingaram, o seu ídolo, o seu craque, o seu jogador de milhões e milhões de euros, xingaram, e exibiram uma faixa, é, uma faixa pedindo a sua saída, traduzido para o nosso português, estaria escrito, vaza daqui, olha e é como está a situação de Neymar no PSG, está desgrudunhado ele, em meio a protestos, o clube estreou no campeonato francês com uma vitória fácil sobre o Nemes, por 3 a 0, bem, esse imbróglio aí dele fica, não fica, vai, não vai, sai do PSG, vai pra onde, vai pro Raikos, parta, ninguém sabe pra onde ele vai, o primeiro jogo do PSG, do francês, vitória 3 a 0, sobre o Nemes, no Parque dos Príncipes, né, se viu para a torcida demonstrar o seu desagrado com o Neymar, com faixas e xingamentos, né, mostrar o seu descontentamento com a situação que o jogador criou com o clima, entre dizer que não quer mais do PSG, que quer sair do PSG, então tá aí, né, a torcida tá pegando agora no pé do Neymar, né, segundo informações, ele está negociando sua saída do clube, né, apenas dois anos depois de ser contratado por cerca de mais ou menos 222 milhões de euros, é, vou botar aí pra você na tela aí a faixa, tá aí, ó, agora, bem, tá, ainda tá em francês, o Neymar cacetou, né, deve ser uma cacetada no Neymar dizendo aqui, né, mas não, o segundo, o Prado só aqui, né, tá dizendo que tá dizendo vaza daqui, xispa daqui, suma daqui, dá o fora, dá o pira, sim, sim, pirulita daqui, mais ou menos isso, né, bem, nesse jogo, né, Cavani de pênalti, Mbappé e de Maria marcaram os gols da vitória tranquila do atual campeão francês, né, agora a nova temporada, 2019 e 2020, o zagueiro brasileiro Marquinhos jogou como um volante neste domingo, iniciou a jogada do segundo gol, com um bonito lançamento para Bernat, que cruzou para a conclusão de Mbappé, e o zagueiro Thiago Silva também foi titular da partida, né, bem, Neymar não foi nem relacionado para essa partida, mas mesmo assim, a torcida protestou, ele foi relacionado por não estar nas suas perfeitas condições físicas, segundo informou o técnico Tuchel, Thomas Tuchel, na véspera do jogo, né, também no sábado, o brasileiro Leonardo, que é diretor do PSG, afirmou que as negociações para uma possível saída de Neymar estão bem mais avançadas do que antes, então tá aí, né, Neymar sendo notícia, até quando ele não é relacionado para jogo, até quando ele não joga, quando não tá nem presente lá, ele é notícia e a torcida ovaciona ele com faixa, com faixa, com dizeres aqui, eu não entendo francês, Neymar cacetói, eu acho que é cacetada no Neymar, tá, mas disseram que é vaza daqui, xispa daqui, fora daqui, se alguém entende francês, explica pra gente que realmente diz ao pé da lei com essa faixa, agora eu fiquei curioso pra saber o que é que essa torcida é tão polida, né, tão, tão ilibida, né, a Europa, né, torcida europeia é um padrão, né, padrão FIFA de qualidade, eu quero ver o que é que essa torcida tava lá com essas faixas escritas aí, bem, tá aí, né, é, Neymar o negócio tá feio pra Neymar no PSG, é, é melhor ele juntar os caquinhos dele, sair, vai pra onde ele quiser, se não quiser trabalhar, não tem problema, ele, ele já tem garantido dinheiro aí, até pra 15ª geração dele, não vai faltar dinheiro, então tá, ele tá bem na fita aí, quer dizer, bem na fita com relação ao financeiro, com relação ao futebol, não tá legal, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando e volto pra vocês aí, valeu galera!